Música Começa agora o Redação TV Campus com as principais notícias da UFSM. Desde a última segunda-feira acontece a 13ª Semana Acadêmica Integrada do Centro de Ciências Naturais e Exatas, o CCNE. O evento que terminou hoje contou com palestrantes do Centro, Universitário Franciscano e da UFSM. Entre os temas discutidos estavam a nanotecnologia, a química na atmosfera e os desafios do ensino de ciências no Brasil. O evento envolveu os 21 cursos de graduação e pós-graduação do CCNE e foi aberto para toda a comunidade acadêmica. Entre os diversos eventos científicos que movimentaram a universidade essa semana, o 6º Congresso Nacional de Arquivologia foi um dos destaques. De 20 a 23 de outubro, o Parque Hotel Morotim foi cenário de aprendizado e troca de saberes. O 6º Congresso Nacional de Arquivologia reuniu estudantes e pesquisadores de todo o Brasil e também de outros países. Com mais de 500 inscritos, o tema principal foi sustentabilidade e inovação na arquivologia. Por a gente trabalhar com documentação, claro que tanto em papel como em meio digital, nós temos esse desafio de trabalhar inovação para agregar as novas tecnologias à nossa área e também trabalhar de uma maneira sustentável até na produção do papel, que papel que vai ser produzido, se aquele documento que eu já sei que eu vou eliminar eu posso produzir num papel reciclável. A gente está tentando puxar essas temáticas, são temáticas novas dentro da arquivologia, mas que fazem essa inter-relação com a nossa área. O evento foi composto por plenárias, oficinas e apresentações orais. A gente cuidou muito da seleção dos artigos, dos trabalhos, da temática, da questão da inovação em arquivologia, da sustentabilidade, da questão da preservação digital. Temos palestrantes de Portugal, palestrantes da Espanha, assim como todos os avaliadores que participaram do nosso evento. O curso de Arquivologia da UFSM foi o primeiro do Brasil. Por isso, a vinda do Congresso Nacional para Santa Maria é um fato representativo para estudantes e pesquisadores. Nós sempre fomos referência e as pessoas sempre quiseram vir a Santa Maria num evento desse porte. Então a gente tinha muita solicitação do Brasil todo para vir conhecer Santa Maria, conhecer a UFSM, conhecer o curso de Arquivologia da UFSM. Charlie é formado em Arquivologia e faz mestrado na USP, Universidade de São Paulo. Ele veio a Santa Maria especialmente para o Congresso. Eu acho que está muito interessante ter acontecido em Santa Maria, veio gente do Brasil todo, acabou enriquecendo muito a troca de conhecimento. Eu acho que está sendo um sucesso. De fato, surpreendeu a gente da Amazônia, do Pará, bastante gente do Nordeste. A gente vinha até o interior do Rio Grande do Sul para discutir questões da arquivologia, discutir a situação da ciência arquivística hoje no Brasil e no mundo. Atualmente, o Brasil conta com 16 cursos de arquivologia espalhados por várias regiões. Christian é estudante da Universidade Federal do Pará e destaca a importância social do arquivista. A gente, a cada dia, a gente solicita direitos, a gente reivindica, a gente quer condições melhores pelo governo, mas a gente esquece de como a gente pode reivindicar, onde a gente pode procurar informações para a gente tomar base dessas reivindicações. E os arquivos são esses locais, as informações dos arquivos, elas mostram para a gente o que os gestores estão fazendo, o que os políticos estão fazendo, se eles estão cumprindo com o dever deles. O Congresso Nacional de Arquivologia teve início em 2004 e completa 10 anos em 2014. Esta edição foi organizada pela Associação dos Arquivistas do Estado do Rio Grande do Sul e pela Executiva Nacional das Associações Regionais de Arquivologia. A Jornada Acadêmica Integrada da UFSM também é espaço para discussão do processo de estatuinte da Universidade. A atividade acontece nesta sexta, dia 24, a partir das 9 horas da manhã, na Praça de Alimentação da JAI, no Centro de Eventos da UFSM. O processo de estatuinte vem sendo discutido por representantes de todos os segmentos da Universidade e do Diretório Central dos Estudantes, o DCE, a Associação dos Servidores da UFSM e a SUFISME, e Sessão Sindical dos Docentes da UFSM, a SEDUFISME. Falando em JAI, uma iniciativa muito bacana está sendo promovida pelo Grupo Incorpori, ações coletivas para o meio ambiente. A ideia do grupo, que é ligado ao CCNE e ao Centro de Artes e Letras, é reciclar os banners apresentados na jornada e transformar o material em cadernetas e sacolas. Todos os anos, mais de 500 trabalhos em banners são apresentados na JAI. Para dar um destino adequado a estes banners, o Grupo Incorpori está desenvolvendo um projeto em parceria com a Pró-Reitoria de Graduação e Pesquisa. Nós resolvemos desenvolver essa campanha junto à JAI, por ser um evento que envolve toda a comunidade universitária, coletando esses banners. Então, um chamamento para, em vez desse banner acabar ou num canto em casa, ou mesmo no lixo mais tarde, que ele seja doado ao Grupo Incorpori em parceria com o curso de desenho industrial, para nós confeccionarmos diversos outros materiais aproveitando esses banners. Com os banners reciclados, o Grupo desenvolve materiais como sketchbooks, cadernetas e sacolas. Estes materiais são confeccionados em parceria com o Centro de Artes e Letras e serão distribuídos para a comunidade. Nós temos várias ideias. O principal é promover exposições com os nossos projetos, por exemplo, as mandalas ambientais, na Roda de Chimarrão, que a gente tem um mobiliário todo sustentável, que ao lado desse mobiliário, ao lado dessa exposição, a gente deixa o material para que a comunidade possa vir na exposição e pegar um sketchbook, uma sacola, poder levar. O grupo já arrecadou cerca de 30 banners, um número considerado pequeno se comparado à quantidade dos banners apresentados. E a gente acha que ainda há uma dificuldade com relação às pessoas se desapegarem de algumas coisas, mesmo que essas coisas não saibam depois o que fazer. Então nós estávamos até pensando quais os motivos que podem levar as pessoas a levar o banner para casa, não vão pendurar em lugar nenhum, às vezes ficar guardado num canto, pegando pó, alguma coisa assim. Se você apresentou o banner na JAI e não sabe o que fazer com ele, venha até o centro de eventos e o deposite na cesta de coleta, para que o grupo incorpore e possa reutilizá-lo. A arrecadação de banners para reutilização não acontece somente na JAI. Qualquer acadêmico que tiver interesse em doar o seu, pode procurar o grupo incorpore e fazer a sua doação. É isso aí, não deixe de contribuir com essa campanha. Bom, e pacientes internados no Centro de Tratamento da Criança e Adolescente com Câncer, o CETECLIAC do Hospital Universitário de Santa Maria, precisam de doação de plaquetas. As doações podem ser feitas de duas formas, por coleta de sangue normal ou por aférise, um procedimento mais demorado que retira apenas uma das células do sangue. As doações são realizadas no Hemocentro de Santa Maria, que fica na rua Alameda Santiago do Chile, número 35, próximo ao fórum. Mais informações pelo telefone 321-5262, no período da manhã. Você já pensou de que forma as flores influenciam a sua vida? Além de embelezarem as nossas casas e jardins, elas nos trazem muitos benefícios psicológicos. É o que você vai ver no programa Conexões, desta quinta-feira. As flores estão por todos os lados e a natureza mostra toda a sua exuberância quando elas se abrem. É um momento de transformação e evolução. O Conexões vai ao ar logo mais às nove e meia da noite. E hoje ficamos por aqui. Voltamos amanhã com mais notícias. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho